Nós estamos aqui no Mato Grosso calo, mais de 30 graus, olha só, essa lua... Oi, o que que é isso? Não olha pra onde anda, guria? O que é isso? Aline! O que que você tá fazendo aqui? Ah, eu estou participando do Hot Show Mato Grosso. Eu também. Coincidências à parte. Coincidências à parte. Como é que é isso? Vida de influencer não é fácil. É isso que a gente pode dizer depois desses anos, desde que eu fui te visitar lá em Santa Cruz do Sul? Aí vem aquela questão, né, Aline? Hoje tem um celular na mão, qualquer um pode fazer conteúdo, mas ter responsabilidade, levar informação e conteúdo faz uma diferença, sim. Isso mudou muito desde lá. Mudou muito, mas eu não perdi minha essência e muito menos a agricultura, porque eu continuo fazendo meu trabalho na agricultura. Sou plantador de tabaco com investimentos na propriedade. Pois é, já fiquei sabendo, teve investimentos. O que que mudou de lá pra cá, dentro da tua propriedade lá? A primeira coisa que mudou, Aline, é o nosso dia a dia, né? Você começa a estar na mídia, você começa a ser convidado pra eventos como esse aqui, o Hot Show, que é importantíssimo. Então a gente precisa ter a cabeça no lugar, a família, a minha esposa principalmente, né, apoiando. E aí a gente teve aquele norte que a gente pegou de continuar a fazer o que eu sempre fiz, inclusive estamos fazendo a sucessão familiar na propriedade, pra continuar a manter a agricultura lá. Mas, ao mesmo tempo, você sabe muito bem, as tecnologias vieram pra todo mundo. E a gente saindo a campo, a gente teve a oportunidade de conhecer muitas novas tecnologias. E eu estou, gradativamente, mudando em casa também. Tudo são custos. Trator novo? Não, trator sim, ele já era antes de eu estar fazendo vídeos, tá? Ah, esse já era de antes. Sim. Vai sair galpão? Um pavilhão novo, né, uma estrutura que estamos há três anos namorando já e vamos finalizar agora. Energia solar? As placas solares, que aconselho a todo mundo ter, porque traz um bem de vida pra nós, né? E o que mais? A gente comprou uma máquina auxiliadora de colheita de tabaco, facilita o nosso trabalho, porém, como eu sempre falo, é um investimento planejado a longo prazo, investimento alto, mas que a gente, em comum acordo, decidimos investir pra ter essa facilidade no trabalho. Estufa de carga contínua? Que vai vir agora, já estaria montada, mas a gente teve um clima, você sabe muito bem, né? O Rio Grande sofreu aí com chuvas enormes e aí atrasou tudo, mas está por vir aí nos próximos dias. E continua no fumo? 100% focado. É uma renda aí que vem há três gerações na propriedade. Muitas pessoas criticam a nossa cultura, mas você muito bem sabe, a tua região também tem produtores. Eu vou dar um exemplo, pessoal, tá? Depende o ano, depende a venda, isso são em todos os produtos. Mas na última safra, eu e minha esposa, né, quatro hectares de tabaco, numa venda muito positiva também. Mesmo com quebra de produção, a gente fez um valor bruto de 198 mil reais. Onde eu vou tirar isso em quatro hectares. E eu estou preparado, né? Quem sabe daqui a uns anos a gente vai ter de novo vendas mais baixas. A gente tem que estar preparado pra isso. O ciclo do mercado, né? Isso. Mas sim, a gente quer se aposentar na cultura do tabaco. Até porque, poucas pessoas falam disso, mas é um dos setores que mais preserva também, né? Olha, a gente só pode usar lenha legalizada, que é eucalipto ou acássia. A gente tem as áreas de terra muito bem protegidas, com adubação verde. São pequenas áreas de terra. Você consegue manejar melhor e fazer um trabalho mais correto, né? Então a gente preserva o máximo possível. Não que outras culturas não preservem, mas o tabaco é muitas vezes visto como um vilão. E não é verdade. Apenas isso, apenas como um vilão, né? Mas a gente tem mais uma novidade pra contar e eu vou chamar pra vir pro lado de cá. Porque agora o Giovanni não precisa mais filmar tudo sozinho. Tem o Alain também, catarinense, né? Agora gaúcho. Agora ele se naturalizou gaúcho, mas que veio pra acompanhar também o serviço. Isso, ajuda na lavoura, passa as gravações e dou uma assessorada aí no Giovanni nessa brilhante estrela. Tá aí a diferença, tá vendo? Ele não bota só pra filmar, ele bota pra colher fumo também. E aí, Aline, vem a questão. As redes sociais fizeram a gente se conhecer. E a gente, eu evoluí muito no meu trabalho através dele. Uma assessoria, ele cuida das burocracias, ele me conduz, Giovanni, não pode falar isso. Tem que ser, né? A gente tem que saber um pouquinho lidar. Como eu falei no começo, gravar, todo mundo pode, mas temos que ter uma responsabilidade também no que se coloca no ar. E o Alain veio pra completar. Pra somar, pra tornar o negócio mais profissional. Então a gente se vê em mais muitos eventos por aí. Você se lembra de quando eu te visitei lá no começo, na minha primeira viagem? 2017. É, o tempo passa. E hoje a gente está junto no Mato Grosso. É isso aí. E o próximo destino, quem vai saber, né? Só Deus sabe. É isso mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.